Jornal da Manhã. Frequência Frequência Retro. Os sucessos do rádio, agora, na Super. Frequência Retro, no top de cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Frequência Retro. Frequência Retro. Na Super Marajoara. Super Marajoara. Super Marajoara. Super Mar Mitchell. Muito importante. O Riotro. Se으면 já a humanidade. Uma tal fé. Um importante. Segan já a brava. Segan já. E o f embargo. E a barca. Segan já a brava. Música 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 Se inscreva no canal. Frequência Retro na Super Malajoara. Some of them want to get used by you, some of them want to abuse you, some of them want to be abused. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I've traveled the world and the seven seas. Everybody is looking for something. Hold your head up. Keep your head up. Keep your head up. Hold your head up Keep your head up Hold your head up Keep your head up Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Sweet dreams are made of this Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Sweet dreams are made of this Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Sweet dreams are made of this Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Sweet dreams are made of this Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Sweet dreams are made of this No ar Os sucessos do rádio Na Super Marajoara Eu tô perdido Sem pai nem mãe Bem na porta da tua casa Eu tô pedindo A tua mão E um pouquinho do braço E galhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Queimas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo Eu tô pedindo A tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho De proteção Ao maior abandonado Teu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Me galhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Raspas e restos me interessam Me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Me interessam Estou pedindo A tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho De proteção Ao maior abandonado Supermato Supermato Seus olhos e seus olhos E seus olhos não estão rasos d'água Mas eu sei que no coração Ficaram muitas palavras Um vocabulário inteiro Tirando o tempo Tirando o tempo de tudo O que é perecível É impossível É impossível Esquecer você É impossível Esquecer o que vivi É impossível Esquecer O que senti Tudo que morre Fica frio na lembrança Como é difícil Como é difícil viver Carregando o cemitério na cabeça Mas antes que eu me esqueça Mas antes que eu me esqueça Antes que tudo se acabe Eu preciso Eu preciso dizer a verdade É impossível É impossível É impossível É impossível Esquecer você É impossível Esquecer o que vivi É impossível Esquecer o que senti É impossível É impossível É impossível Esquecer você É impossível Esquecer o que vivi É impossível Esquecer O que senti Tudo que morre, fica vivo na lembrança Qual é difícil viver, carregando um cemitério na cabeça Mas antes que eu me esqueça, antes que eu me esqueça, antes que tudo se acabe Eu preciso, eu preciso dizer a verdade É impossível, é impossível esquecer você É impossível esquecer o que vivi, é impossível esquecer o que senti É impossível, é impossível, é impossível esquecer você É impossível esquecer o que vivi, é impossível esquecer o que senti La-la... 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 La... La-la... 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 Quando eu vivia e morria na cidade Eu não tinha nada, nada a temer Mas eu tinha medo, medo dessa estrada Olha só, veja você Quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha de tudo, tudo ao meu redor Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava E a noite eu acordava apanhado em suor Não queremos lembrar o que esquecemos Nós só queremos viver Não queremos aprender o que sabemos Não queremos nem saber Sem motivos, nem objetivos Estamos vivos e é só Só obedecemos a lei Da infinita highway Highway, highway Escute garota, o vento canta uma canção Dessas que a gente nunca canta sem razão Me diga garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não Mas nem por isso ficaremos parados com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Tudo bem garota, não adianta mesmo ser livre Se tanta gente vive sem ter como viver Estamos sozinhos e nenhum de nós Sabe onde quer chegar Estamos vivos, sem motivos Que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas entrelinhas do horizonte dessa highway Silenciosa highway Silenciosa highway Silenciosa highway Silenciosa highway Silenciosa highway Eu vejo o horizonte tremulo Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente enganado Eu posso estar correndo pro lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E é inútil ter certeza Eu vejo as placas dizendo Não corra, não morra Não fume Eu vejo as placas Cortando o horizonte Elas parecem facas De das lumens De das lumens Minha vida é tão confusa Quanto a América Central Por isso não me acuse De ser irracional Escute, garota Façamos um trato Você desliga o telefone Se eu ficar muito abstrato Eu posso ser um beatle Um beatnik Ou um bitolado Mas eu não sou ator Eu não tô à toa Do teu lado Por isso, garota Façamos o pacto De não usar a highway Pra causar impacto 110 120 160 Só pra ver Até quando O motor aguenta Na boca em vez de um beijo Um chiclé de menta E a sombra do sorriso Que eu deixei Uma das curvas da highway Highway Infinita highway 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 Infinita highway 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 Estamos apresentando Frequência Retro Os sucessos do rádio Estamos apresentando Frequência Retro Os sucessos do rádio Super major Sabe essas noites Cê sai caminhando sozinho De madrugada Com a mão no bolso Madrugada E você fica pensando Naquela menina Você fica torcendo E querendo que ela estivesse Aí finalmente você encontra o grupo Que felicidade Que felicidade Que felicidade Que felicidade Você convida ela pra sentar Muito obrigada Garçom Uma cerveja Só tem show Desce dois Desce mais Amor Feche uma porção de batata frita Ok Você venceu Batata frita Você diz pra ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas realmente Mas realmente Eu preferia que você estivesse Você não soube me amar 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 Todo mundo dizia Que a gente se parecia Procheio de tal e coisa Coisa e tal E realmente a gente era A gente era um casal Um casal sensacional Você não soube me amar 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 No começo tudo era lindo Tá tudo divino Era maravilhoso Até debaixo d'água Nosso amor era mais gostoso Mas de repente A gente enlouqueceu Aí eu dizia que era ela Ela dizia que era eu Você não soube me amar 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 Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso Nada, 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 nada Foi desprezo dessa prática Dessa maneira assim dramática Eu tava nervoso Nosso amor é uma orquestra sinfônica Eu sei E esse beijo é uma bomba atônica Você não soube me amar 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 Frequência Retro Na Super Marajoara Super Marajoara A sua melhor sintonia A vida que me ensinaram Como uma vida normal Tinha trabalho, dinheiro Família, filhos e tal Era tudo tão perfeito Se tudo fosse só isso Mas isso é menos do que tudo É menos do que eu preciso Agora você vai embora Eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Eu sei a hora do mundo inteiro Mas não sei quando parar É tanto medo de sofrimento Que eu sofro só de pensar A quem eu devo perguntar Aonde eu vou procurar Um livro onde aprender A você não me deixar Agora você vai embora Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder E eu não sei o que fazer Ninguém vai me responder O que fazer Ninguém vai me responder Eu sei a hora do mundo inteiro Mas não sei quando parar É tanto medo de sofrimento Que eu sofro só de pensar A quem eu devo perguntar Aonde eu vou procurar Um livro onde aprender A você não me deixar Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Frequência Retro O amargo do teu corpo Ficou na minha boca Já por mais tempo Te amargo então Salgado ficou doce Assim Que o teu cheiro forte e lento Fez casa nos meus braços E ainda leve, forte, cego e tenso Fez saber Que ainda era muito e muito pouco Faça o nosso meu segredo mais sincero E desafio o instinto dissonante Faça o nosso meu segredo mais sincero E desafio o instinto dissonante Faça o teu medo de ter medo Não faz da minha força confusão Teu corpo é meu espírito e te navego Eu sei que a tua correnteza Não tem direção Mas não certo o quanto eu te observa Qual a dor E insistir em usar nos erros É o mal que a água faz quando se afoga E o salva-vidas não está lá Porque não vemos Não tem direção E o salva-vidas não está lá Porque não tem muito e muito de ter que ver Seguir Marajoara Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me achar o nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia De esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sei que você Já não quer o meu amor Eu sei Sei que você Já não gosta de mim Eu sei Que eu não sou Quem você Sempre sonhou Mas vou Reconquistar O seu amor Todo pra mim Todo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia, Júlia, Júlia Suf, Marajoara Comer tatu é bom, que pena, que dá dor nas costas Porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cabritas As cabritas têm seios, que alimentam os seus descendentes No mundo animal, existe muita putaria Por exemplo, os cachorro que comem a própria mãe, sua irmã e suas tias Eles ficam grudados, e quatro se amando em plena luz do dia Os animais têm um bicho interessante Imaginem só como é o sexo dos elefantes E os cabelos, que têm as bolas em cima das costas E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de bosta As bombas com o rastro de bosta E as bomba voo, por incrível que pareça Ficam sobrevoando, com seu cu admirando em nossas cabeças Daí vem a rachada, de sua bazuca anal Já tem bomba com o mira laser O tiro sai sempre fatal Totalmente viu o tempo As baleias no oceano Nadando com graça, fugindo da caça Dos homens humanos O homem é corno e cruel A tabaleia que não chifra é fiel Os animais têm um bicho interessante Imaginem só como é o sexo dos elefantes E os cabelos, que têm as bolas em cima das costas E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de bosta Os animais têm um bicho interessante Imagine o tamanho que é o bicho de um elefante E os cabelos, que têm as bolas em cima das costas E as vaquinhas, que por onde passam, deixam o rastro de bosta Frequência Retro Na Super Majora Primeiro era a vertigem Como em qualquer paixão Era só puxar os olhos E deixar o corpo ir no ritmo Depois era um vício Ou uma intoxicação Me corroendo as veias Me arrasando pelo chão Mas sempre tinha a cama pronta E vango no fogão Luz acesa Espera no portão Pra você ver Que eu tô voltando pra casa Me ver Que eu tô voltando pra casa outra vez Às vezes a tormenta Fosse uma navegação Pode ser que o barco vire Também pode ser que não Já dei meia volta ao mundo Levitando de tensão Tanto gozo e sussurro Já impressos no colchão Pois sempre tem A cama pronta Luz acesa E vango no fogão Luz acesa Luz acesa Luz acesa Espera no portão Pra você ver Eu tô voltando pra casa Me ver Que eu tô voltando pra casa Agora outra vez Primeiro era vertigem Como em qualquer paixão Logo mais era o vício Me arrasando pelo chão Pode ser que o barco vire Também pode ser que não Já dei meia volta ao mundo, levitando de tensão Pois sempre tem a cama pronta, errando no fogão Fogão, fogão, luz acesa, espera no portão pra você ver Vem, que eu tô voltando pra casa Me dê, que eu tô voltando pra casa Vem, que eu tô voltando pra casa Vem, que eu tô voltando pra casa outra vez Vem, que eu tô voltando pra casa Super Marajoara, a sua melhor sintonia Aqui, você não para Frequência Retro Vem, que eu tô voltando pra casa Vem, que eu tô voltando pra casa Vem, que eu tô voltando pra casa Oh, dancee! Yeah! Dancing! Yeah! Amém. 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 Frequência Retro. Super Marajoara. Super Marajoara. Super Marajoara. México. Dropping you this line to give you peace And to set your weary-minded ease I know that it's rough when you're so far away Listen to the words I have to say Sometimes when you're gone I don't know why I'm the simple need to sit and cry It's not that I'm lonely or that I'm blue It's just that I need to be with you Our love will lie forever 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 When I know our love is going strong And I have all I need to carry on And my mind and body seem to understand That for me you are the perfect man Our love will lie forever Our love will lie forever And my mind and body seem to be with you Our love will lie forever 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 Frequência Retro da Super Marajoara A cidade só ouve Super Marajoara I'd like to take a home that's understood She plays hard to get, she smiles from time to time It only takes a camera to change her mind She's going out to nightclubs drinking just champagne And she has been checking nearly all the mail She's playing her game and you can hear them say She's looking good for beauty, we will pay Jesus Christ, we will pay her position She's going out to nightclubs continuing to excite her mind A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Frequência Retro Os sucessos do rádio No ar Frequência Retro Os sucessos do rádio Na Super Marajoara Super Marajoara Super Marajoara A sua melhor sintonia Música 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 Hoje eu vivo a chorar, o que eu sempre temia Esqueci de viver Esqueci de viver Esqueci de viver Esqueci de viver De tanto correr pra roubar tempo ao tempo Esquecendo até dos melhores amigos De tanto lutar sem pensar no fracasso Descobri sem querer Que eu vivi sem motivo Esqueci de viver Esqueci de viver Esqueci de viver Super Marajoara Esqueci de viver Eu me lembro bem do tempo Em que a gente era feliz e apaixonado Que loucura A gente só devia abraçar Nosso amor Ocupava espaço dobrado E a noite Que cama tão grande Se a gente só dormia agarrado Cada coisa que eu dizia Era sempre o que você queria ouvir Eu queria Que você dava sem eu pedir Tanto amor De tudo que o amor pode dar E só ia Se eu fosse também Ai, eu não posso acreditar Que a gente já não tá mais Na base do sol Se você for Será que aquele nosso grande amor Cansou A gente já não tá mais Na base do sol Se você for Será que aquele grande amor Meu bem dançou Se em conversa alguém nos fala De nós dois lembrando fatos bem mantidos Que loucura Ter que disfarçar dos amigos Aparências Tentamos todo tempo manter Sorrindo Eu acho meu bem Que a gente vive mentindo A gente já não tá mais Na base do sol Se você for Será que aquele nosso grande amor Dançou A gente já não tá mais Na base do sol Se você for Será que aquele grande amor Meu bem dançou Quem sabe nós dois Quem sabe nós dois Ainda podemos Tentar novamente o amor Que um dia tivemos A gente já não tá mais Na base do sol Na base do sol Se você for Será que aquele nosso grande amor Dançou A gente já não tá mais Na base do sol Se você for Será que aquele grande amor Meu bem dançou A gente já não tá mais Na base do sol Se você for Super Marajoara A sua melhor sintonia Super Marajoara Ela foi embora Nem disse adeus Só deixou tristeza Tristeza nesse peito meu Quase despedaça Meu coração Quem me deu alento Foi meu violão Ficou comigo Me acompanhou Compôs comigo Essa canção de amor Entrou nos bares Todos Que eu entrei E tomou os porres Todos Que eu tomei Volta bem depressa Volta meu amor Vem correndo ouvir Esse teu cantor Eu sei um dia Ela vai voltar Me pedindo em prantos Pra lhe perdoar A minha vontade vai ser dizer Não Tudo se perdoa Diz meu violão Ela foi embora Nem disse adeus Só deixou tristeza Nesse peito meu Quase despedaça Meu coração Quem me deu alento Foi meu violão Ficou comigo Me acompanhou Compôs comigo Essa canção de amor Entrou nos bares Todos Que eu entrei E tomou os porres Todos Que eu tomei Volta bem depressa Volta meu amor Vem correndo ouvir Esse teu cantor Volta bem depressa Volta meu amor Vem correndo ouvir Vem correndo ouvir Esse teu cantor Volta bem depressa Volta meu amor Super Marajoara A sua melhor sintonia Volta bem depressa Volta meu amor Volta bem depressa Volta bem depressa Volta bem depressa Volta bem depressa